Tá vendo aí, agora chora arrependida Perdeu o grande amor da sua vida Fiz o ditado, quem avisa amigo é Preocupa não, dos meus stories eu não vou te bloquear Quando quiser saber de mim pode olhar Quis terminar, agora seguro o rojão Mas a saudade não manda recado E sem pedir licença machuca o coração Se ao meu lado cê não tava feliz Do cara que te amou Sobrou recordação Achou que eu ia chorar Tá mais pro fora que semente de caju Quem perdeu foi tu Achou que eu ia chorar Tá mais pro fora que semente de caju Quem perdeu foi tu E toma que toma que toma na cara Tá vendo aí, agora chora arrependida Perdeu o grande amor da sua vida Diz o ditado, quem avisa amigo é Preocupa não, dos meus stories eu não vou te bloquear Quando quiser saber de mim pode olhar Quis terminar, agora seguro o rojão Mas a saudade não manda recado Sem pedir licença Sem pedir licença machuca o coração Se ao meu lado cê não tava feliz O cara que te amou Sobrou recordação Achou que eu ia chorar Achou que eu ia chorar Tá mais pro fora que semente de caju Quem perdeu foi tu Achou que eu ia chorar Tá mais pro fora que semente de caju Quem perdeu foi tu Que toma, que toma, que toma na cara Música Música